A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com o falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o espírito do vosso pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para a outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o filho do homem. O chamado discurso da missão, estabelece os objetivos, os métodos, o coração com que o discípulo de Jesus deve passar por todas as partes para anunciar a boa nova do Senhor. O evangelho que ouvimos é muito rico, mas Jesus propõe duas virtudes que eu quero colocar diante do coração de todos para nós praticarmos hoje. Prudentes como as serpentes, simples como as pombas. O povo antigo diz que prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. A prudência, ela vai conduzindo a prática das outras virtudes. Quando você reflete naquilo que faz, como deve fazer, que palavra deve pronunciar, que sentimentos deve ou não alimentar em nosso coração. Nós precisamos estar muito atentos para ver as decisões certas no momento exato. E ao mesmo tempo a simplicidade das pombas. Corações simples, abertos, livres, sem julgamento, sem maldade diante das pessoas. Mesmo sabendo que vivemos, também nós, como os discípulos de Jesus que ouviram essas palavras, vivemos um tempo de provocações, de julgamento, de perseguição, de incompreensão. Mas não nos cabe entrar no mesmo jogo do mundo. No entanto, cada um de nós abra o seu coração, esteja pronto a viver com essa prudência aliada à simplicidade. Palavra de vida eterna.